Senar apresenta, do campo pra você. Só caindo, caindo, caindo. E uma vez ainda, o fogo rugiu ao redor de tudo, eu perdi a safra toda. Fiquei bem apertado. Logo que eu cheguei aqui na propriedade do Senhor Anísio, eu identifiquei que a lavoura tinha um grande potencial produtivo. Só precisava melhorar o manejo pra ela continuar produzindo. Depois que o Senar pegou da assistência, eu aprendi bastante. A gente procurou um crédito rural bom pra ele voltar o investimento pra lavoura. A gente trabalhou aqui dentro da porteira pra ele fazer qualidade do café. Pra conseguir um preço melhor, saiu de um valor e quase que triplicou esse valor. A vida mudou. Não tem dívida mais. Conseguiu ter um lucro muito bom no café e a gente já começou a ver as melhorias na vida dele. Tô arrumando a minha casa. Consegui um congelador, uma geladeira boa. Eu fiz uma varanda, uma internet. Os netinhos é todo dia a gente vê. Hoje a gente pode comprar as coisas direito. Eu tô muito feliz porque com o que a gente consegue, é bom demais. Hoje a gente tá mais tranquilo. O Senar é o primeiro caminho pra pessoa produzir mais. Passar a produzir, entender as coisas. O trabalho que eu faço aqui no Seu Anis é um dos que mais me dá orgulho. Porque eu peguei ele numa situação que ele tinha algumas limitações. E hoje a gente vê ele fazendo uns planos até mais do que a gente esperava. Eu pretendo sair mais agora pra ganhar dinheiro a mais não. Dinheiro a mais eu vou quer ganhar ele aqui. Eu ficava até triste com vergonha quando chegava uma pessoa pra me mandar entrar aqui dentro da minha casinha. Mas as portas sempre estavam abertas pra receber todo mundo. Com pouco que eu já tô conseguindo, eu fico muito feliz. A gente fica muito orgulhoso. Sair de baixo e conseguir estar por cima. O Senar ajudou muita gente. E vai ajudar mais. Hoje eu andei na cama tranquilo, não penso em dívida nenhuma. É bom de guarda, né? É da minha plantação pra sua casa. E eu também sou agro Agro. Do pequeno ao grande. Do campo pra você. Uma campanha do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. Senar. Aprendizagem Rural. Aprendizagem Rural. Aprendizagem Rural. Aprendizagem Rural. Aprendizagem Rural. Aprendizagem Rural. Obrigado.